Bom dia a todos, tem uma sardinha aqui em cada anzol Uma jogada aqui, deixar essa aqui Aqui o anzol com outra sardinha, vamos lá, torcei para pegar uns bitelos aqui rapaz Não parece ser um lugar muito bom, tem pouca pedra e muita areia, mas vamos ver né Vai que cola, enquanto isso vou dando umas batidinhas com isso que é difícil aqui gente Daqui a pouco nós voltamos aí Aí gente, hoje eu quero fazer uma pescaria um pouquinho diferente Coloquei com soja, quirela Ó, pus o tambor só um pouquinho ali, o galãozinho, olha quantas lambarizinhas eu peguei de isca Essas lambarizinhas, o pacu rosa não resiste rapaz Soja, bastante, já vou deixar um tanto aqui E pegando conforme vou precisando Essa água dela, eu vou encher um pouquinho d'água E eu vou jogar aqui para a ceva Essa água é muito boa Ela pega a corredeira e vai para baixo Aí as, vou jogar um pouquinho de soja aqui também Se eu pego um pacuzão caprichado aqui Já mostro para vocês Vou pôr uma soja primeiro, depois vou testar um lambarizinho Eu deixei as duas varas armadas ali, ó Com um pedaço de curimba Eu tinha aqui Esse pega uns trairão aqui Já peguei uns trairão aqui, ó Caprichado Vamos lá Não, joguei muito longe Mas tá bom Vamos ver se pega um Pega um pacu aqui Tem jeito de ter muito rosco isso assim, mas Esperar um pouquinho, ver se pega algum peixe ao vivo aqui Mostrar para vocês, sem cortes Na verdade, para pegar está faltando uma coisa Eu não joguei crela, hein Essa aqui é o que é o chama Aí Agora sim, daqui a pouquinho isso começa a chegar Vou até tirar a minha isso que eu jogar de novo Ah, não enrosquei já não Eu perdi um anzol logo no começo Tá bom, gente, vamos lá Eita Eita Peguei alguma coisa aqui A varinha A varinha tá me dando soja Eita Bicho forte, menino Ah, esse é pacu Deve ser, tá muito forte Rapaz Olha Vou até longe Pra vocês verem A varinha A varinha da minha menina A varinha da sorte, rapaz Eu vou levar ela Peguei alguma coisa Nossa Rapaz, ele faz menção de pular e não pula Eita Agora tá subindo correnteza acima Rapaz Ó Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, não, não Eita, pacuzão Olha lá Olha lá, gente Que pacu bonito Eita Pacu bonito, rapaz Eita, beleza Eita Beleza Olha, pacuzão Bonito Eita Coisa linda Olha, rapaz Que coisa linda Eita Beleza Olha, ó Essa coisa valeu a pena, gente É, beleza Peraí, peraí, rapaz Peraí Peraí Hora pegar mais Vamos lá, gente Eu queria piau Mas se tiver pacu Na verdade eu queria uns piau meio pequenos Fazer isca, gente Também Aí eu vou Aliando aqui Fazendo aquele esquema Correnteza grande, ó Joga aqui nela Eles vêm E eu Joga a skin E deixa eu descer Olha a velocidade Velocidade que a corredeira leva Um zol Tukuna Ô, gente Pera aqui Peguei um Tukuna Olha, um Tukuna logo cedo Um Tukuninha Ai, gente Vai começar o dia Tukuninha já ajuda bem Aqui no Tukuninha, gente Esse setor que eu tô aqui É difícil Tukuna Mais fácil Pegar mais matriz Tukuninha Tukuna Vamos lá Aê Eu sabia, né Um caradão desse Vou até pôr umas iscas de fundo ali Um poção bonito Vamos lá Vou jogar mais uma isquinha artificial Testando uma vara nova aqui, gente Uma Evolution G3 Da Marina Sports Tô gostando demais dessa vara aqui Com um linete aqui Águia Ô, peguei outro Ô, escapou Tô falando que ali tem peixe Linete, águia da Amazon Seguro que aí vocês não vê A câmera tá pra meu lado Peguei Peguei Eita Egui esse grande Peguei Ô, tukuna Ô, escapou Olha que lugar lindo Dá uma olhada E aí quando eu sento nesse lugar aqui Que eu começo a meditar Na vida É O que é a nossa vida Eu fico Eu até falo em casa Eu vou prescar Sentar um pouco Refletir um pouco na vida Refletir um pouco Meus Meus ideais Meus problemas E eu sempre me pergunto uma coisa E hoje eu pergunto pra vocês É Qual é a nossa finalidade nessa vida? Qual é o nosso fundamento nessa vida? Né? Qual é o seu objetivo? É a palavra certa Qual é o seu objetivo nessa vida? É hein, Ricardo? Ser rico? Não Pergunta pra um rico Pra você ver Se ele vai falar que ele é feliz E que não falta nada pra ele Sempre ele vai dizer Não, me falta alguma coisa Então o objetivo não é enriquecer O objetivo na nossa vida é o que? Ter uma mulher bonita Mais bonita do mundo Do nosso lado Você já tem Se você é casado Você já tem Se você tem uma namorada Você já tem Por quê? Porque é a pessoa certa na sua vida É aquela Porque Essa carne aqui 16, 20 anos Até os 30 anos Tá Uma beleza Sem rugas Sem nada Daqui a pouco Começa A envelhecer E se você for só atrás De beleza Material Você vai acabar desprezando E indo embora O objetivo da nossa vida Tem que ser um objetivo profundo Nosso objetivo não é Andar desvariado na vida Sem saber o que nós queremos Não é uma pessoa ter alegria Quando tá chegando sexta-feira A maior felicidade do mundo É sexta-feira E ficar depressivo Quando vai chegando segunda-feira Nosso objetivo não é Se alegrar Em festas Amigos E depois quando sai Tá triste num canto Preocupado Ocupado Porque volta todos os problemas Na sua vida Então hoje eu quero deixar você Com esse pensamento aí Na sua vida Qual é o objetivo da sua vida? Pra quê que você veio nesse mundo? Por quê que você veio nesse mundo? Medita nisso Para nisso E ponha sua mente nisso Dá uma parada em tudo E dá uma meditada Qual é o meu objetivo na vida? Eu acredito que não é Esse objetivo que eu disse Nenhum outro objetivo que Depois quando você vem a meditar bem Acaba não tendo fundamento nenhum Um sonho Ele só é um sonho Enquanto você não alcançou ele Quando você alcançou ele Ele deixa de ser um sonho Ele passa a ser uma Uma meta realizada Aí você vai ter um outro sonho Desse outro sonho Você vai alcançar Você vai ter um outro sonho É proibido sonhar? Não Desde que sonha em coisas boas Coisas que vão te ajudar Em todo o decorrer dessa vida Em toda essa caminhada árdua Você esperava que essa vida Ia ter só alegria Felicidade eterna E que você Não ia precisar de mais nada Não Deus te deixou aqui Por um propósito E esse propósito Você tem que cumprir E quando você descobrir O que é o propósito de Deus Na sua vida Você vai realizar ele E aí sim Você vai ser um homem Uma mulher realizada Que Deus abençoe a todos Gente E vamos lá Peguei Peguei Rapaz Rapaz Eu achando que era piranha É É É É raro É É É É Ah Acho que é bem quieto Acho que é bem quieto É Ah Peguei 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 Outro Peguei Peguei Outro Deixa esse pegado Deixa eu tirar esse Está trairão bonito É pequeno, mas bonito já Vou moiar eu, rapaz Meu Deus, meu Deus Esse não dá Tu cunha eu gosto de pegar assim Se ele cair, você quer ir da praia, não Eu estou ficando no trabalho Olha, rapaz, 3 quilos Olha, gente Que lindo, que bonitinho Eita Eita Boa Eu pego isso Opa, desculpa, mãe Desculpa, mãe Olha a garganta Coisa linda Lindo, lindo, lindo Ó Deixa assim Aí Bicho bonito Eita Vamos lá Soltar-vos Bicho ignorante Ignorante Vamos lá Vamos ver o outro Se tiver enroscado, acho que eu vou soltar o caiaque E lá E lá Desenroscado Deixa eu mostrar Meu Deus Que ele pegou bem no gás e foram soltados Três costas Três costas Não, não Mas tem alguma coisa puxando aqui Vamos lá Bora Vá Nós estamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu joguei de lá e ele veio pra cá, então eu tenho que puxar pra cá pra voltar. Opa, consegui. Consegui. Eu não acredito. Olha o que eu peguei, gente. Um piau flamengo pelo rabo. Não, não, não dá pra acreditar, gente. Gente, dá uma olhada. O tamanho do piau flamengo pelo rabo, ó. Ó, gente. Vocês viram a isca que eu joguei? Eu tô pescando com o corimba. Rapaz, que piau lindo. Não, esse eu vou segurar. Esse eu vou segurar pra mim. Ah, mas aqui não presta pra isca, não. Vou soltar ele. Puxa vida, marcou bem o rabo dele. Mas o arco atacou a isca. Olha, olha que lindo. Olha que lindo, gente. Olha. Que piau lindo. Opa, vai que bom. Vamos lá, gente. Opa, vai que bom.